Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o drama vivido pelo Oeste Futebol Clube, uma equipe centenária que vive agora em 2021 um dos momentos mais difíceis de toda a sua história, após colecionar uma série de rebaixamentos. Confere só! Idealizado por dois irmãos oriundos do Rio de Janeiro, o Oeste Futebol Clube foi fundado na cidade de Itápolis no dia 25 de janeiro de 1921. Inspirado no Flamengo, time de coração de um dos irmãos fundadores, a equipe rubro-negra demorou para ter uma continuidade no futebol profissional. Com exceção de algumas participações isoladas na terceira e na quarta divisão do Paulistão, só a partir do final dos anos 70 é que eles realmente passaram a jogar regularmente as competições organizadas pela Federação Paulista. Depois disso, apesar de ter sido campeão da terceira divisão estadual em 1992, só a partir do final dos anos 90 é que o Oeste realmente ganhou um reconhecimento no futebol estadual, principalmente após colecionar uma série de títulos. Entre 97 e 98, eles venceram a extinta série B1B e B1A do Paulistão. Já em 2002, veio a conquista da série A3, e no ano seguinte foi a vez de levantar o troféu da série A2, o que rendeu a primeira participação da história na elite do futebol estadual. Já a partir de 2009, veio a grande consolidação. Bem mais estruturado, o rubrão, como também é conhecido, se manteve firme e forte na elite estadual, e se não bastasse isso, na temporada de 2012, a equipe conseguiu a façanha de deixar sua marca no futebol nacional, ao levar para casa o troféu de campeão da terceira divisão do Brasileirão. Um momento mágico para o Oeste, que até pouco tempo era apenas um coadjuvante no interior paulista. Abraçado pela cidade de Itápolis e gerenciado pelo mesmo grupo desde 1997, o Oeste parecia realmente ter tudo para se consolidar no nosso futebol. No entanto, essa repentina subida de patamar também trouxe suas consequências negativas, e a maior delas, sem dúvidas, estava diretamente relacionada à sua casa, no caso, o Estádio dos Amaros. Administrado pela Prefeitura de Itápolis, esse estádio, com a chegada do Oeste às maiores competições nacionais, passou a não suportar mais as exigências pedidas pela CBF. Isso acabou acarretando uma série de brigas nos bastidores entre a Prefeitura e os diretores do Oeste, já que nenhuma das partes se mostrou disposta a arcar com todas as melhorias do estádio. Estima-se que o custo final de todo o projeto de reforma ficaria em torno de 4 milhões de reais. Logo, o que restou para o Oeste no meio dessa batalha foi gradativamente mandar os seus jogos em outras cidades. Mantido na Série B do Brasileirão, mas rebaixado para a 2ª Divisão Estadual, em 2016, o Rubrão começou a ensaiar uma possível saída de Itápolis ao oficializar uma parceria com o Aldax, de Osasco. Mas o fim mesmo da história entre Oeste e Itápolis aconteceu durante a temporada de 2017, quando a diretoria do clube aceitou uma proposta da Prefeitura de Barueri para se fixar nessa cidade. Com a Arena Barueri à sua disposição, o agora Oeste Barueri até teve um começo promissor na nova casa. Mesmo fazendo uma campanha mediana na 2ª Divisão Estadual, na Série B do Campeonato Brasileiro, quase fez história ao passar boa parte da competição sonhando com o acesso para a Série A. No final, terminaram na 6ª posição, a 5 pontos do 4º colocado Paraná, mas isso não diminuiu a façanha da campanha, já que antes do início da competição, o Oeste Barueri era taxado como um dos favoritos ao rebaixamento. Depois dessa surpresa em 2017, as temporadas de 2018 e 2019, de certa forma, continuaram sendo boas para o Oeste. A equipe conseguiu voltar para a 1ª Divisão do Paulista e ainda manteve sua vaga na Série B do Brasileirão, mesmo que nas ocasiões só escapou do rebaixamento na última rodada. Já pelo lado administrativo, foi também durante esse período que o Oeste tomou uma decisão bastante corajosa ao recusar uma proposta de compra de 45 milhões de reais feita pelo Red Bull Brasil, que na época buscava comprar um clube paulista que participasse da 2ª Divisão Nacional. A ideia era transformar o Oeste Barueri na principal filial da Red Bull aqui no Brasil, algo que tempos depois acabou acontecendo com o Bragantino. Sem o dinheiro dos gringos, o Rubrão iniciou a temporada de 2020, crendo que poderia, no mínimo, repetir o desentenho dos anos anteriores. Mas, para a tristeza dos envolvidos, quis o destino que justamente em 2020, a equipe fizesse uma das temporadas mais desastrosas de toda a sua história, após uma série de erros no planejamento. Depois de ter visto a garotada chegar à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Oeste Barueri fez uma campanha vexatória na 1ª Divisão Paulista, sendo rebaixado na Lanterna. Já na Série B do Brasileirão, a história não foi diferente. A equipe barueriense teve um aproveitamento pífio, e com três rodadas de antecedência, viu o seu rebaixamento ser decretado. Fragilizado com as duas quedas, mas motivado pela celebração do seu centenário, o Oeste Barueri apostou todas as suas fichas na temporada de 2021. Porém, apesar dos esforços da administração, nada mudou para melhor. Pelo contrário, só piorou. Na 2ª Divisão Paulista, após fazer a melhor campanha na 1ª fase, eles acabaram eliminados na semifinal. E na 3ª Divisão Nacional, mesmo contando com jogadores experientes no elenco, a queda de divisão foi quase inevitável. Para 2022, apesar de estar com a mesma diretoria de 97, o Oeste Barueri tem pela frente um futuro de incertezas. Agora, na 4ª Divisão Nacional, há quem acredite que a equipe pode deixar Barueri, já que a intenção da cidade em acolher o rubrão era ter um representante disputando as principais divisões do nosso futebol. Outra questão muito importante é financeira. Sem as verbas que vinha tendo nos últimos anos, por conta das disputas do Paulistão e da Série B, o clube deve passar por uma grande reestruturação no futebol nos próximos meses. O que resta agora é aguardar para saber se essa queda livre do Oeste pode resultar em um aprendizado para o futuro. Na sua opinião, será que o Oeste Barueri vai conseguir dar mais uma volta por cima na sua história? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!